fazendo juiz aqui. Gostaria muito que fosse eu, né, a ventora, idealizadora dessa resenha afetiva, mas não fui eu. A Cristiano e Rogério, em parceria com Giuliano Cerno, ambos da Casa Tombada, foram eles que idealizaram esse gênero, né, que mais tarde eu vou explicar para vocês como que ele, como que ele acontece. Agora, eu apresento para vocês como se dá o processo para que as alunas apresentem no final do módulo os seus textos de produção autoral que me enchem de orgulho. E tem uma aluna aqui que, se no final ela quiser se pronunciar, ela vai poder falar do orgulho que eu sinto, né, de desenvolver esse trabalho com elas na especialização. Rose, pode passar, por favor. Então, esse é o título, né, letramentos para essa escrita autoral. Isso, letramentos para uma escrita autoral no ensino superior. Aí eu já fiz essas considerações iniciais, né, com essa primeira fala. Pode passar. Pronto. Então, eu gostaria de trazer inicialmente um epígrafe do meu querido orientador, Luiz Antônio Ferreira, que também é líder do grupo ERA, grupo de pesquisa, ao qual eu faço parte, que é o grupo de estudos retóricos e argumentativos. Pessoa por quem tenho muito carinho, admiração e respeito, e sem o incentivo e apoio dele, eu não estaria aqui. O professor Luiz diz, a palavra é mesmo entidade mágica. Fugir dia, ela nos faz perseguir um sentido. Às vezes, se esconde e não nos permite entendê-lo em plenitude, mas ainda assim, nos arrebata, encanta, envolve e toma conta de nossos corações e mentes. Essas palavras estão na introdução e abrem o livro dele, Leitura e Persuasão. A palavra é a gênese para a comunicação. O texto é um dispositivo para essa comunicação, pois é um lugar de interação. Assim, o texto pode ser considerado uma prática social. Somos seres sociais e somos seres retóricos, como sempre repete o professor Luiz. Pois temos crenças, valores, opiniões, sentimentos, convicções, dúvidas, paixões, aspirações. Somos construtores sociais, sujeitos ativos. O agir retórico acontece quando descrevemos, explicamos e justificamos nossa opinião com o objetivo de conduzir o outro a aceitar nosso nosso posicionamento. Nesse momento, agimos como oradores. Já em outros momentos, somos auditório e podemos aceitar ou não a visão do outro. Na verdade, analisamos a construção retórica apresentada, verificamos se é justa, bela, útil, agradável e, novamente, nos posicionamos, concordando ou não com o que foi apresentado. Se nos aproximamos bem dessas palavras, percebemos que vivemos situações como essas cotidianamente. Dessa forma, podemos afirmar que a retórica é vida. Eu nem sempre estudei retórica. Eu iniciei os meus estudos lendo um pouco de análise do discurso, que me foi apresentado pela professora Rose Carneira, né, fazíamos parte de um grupo de pesquisa, que ela era coordenadora. Durante o mestrado, eu me debrucei na linguística textual, fui orientada pela professora doutora Deonora Lopes Favaro, né, uma das precursoras da linguística textual no Brasil, na década de 1980. Mas, na contramão dessa cronologia que eu venho desenvolvendo, eu vou destacar agora uma paixão que surgiu na época da especialização, que foram os letramentos. No trabalho de conclusão da especialização, eu apresentei letramentos no ensino fundamental, o que me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o assunto. Comecei fazendo a distinção da alfabetização, que é um processo de conhecimento do código linguístico, e dos letramentos que representam a capacitação do aprendiz nas práticas sociais de linguagem e seus usos nos domínios discursivos. Rios afirma que os letramentos são atos socioculturais concretos, constituídos por pelo menos uma das seguintes atividades, escrita, leitura e fala, em volta de sobre texto escrito. Esse foi um contato inicial. Mais tarde, conheci Brian Street, e na obra Letramentos Sociais, ele expõe que, ele expõe muitas questões, mas eu destaco uma. De forma, de que forma podemos mover o estudo do letramento para longe de generalizações idealizadas sobre a natureza da linguagem e do letramento e na direção de entendimentos mais concretos das práticas letradas em contextos reais, por meio da leitura e da escrita inserida em práticas sociais e linguísticas reais, que lhe conferem significado em vez de ilustrações que se dão em exemplos hipotéticos, ou como em boa parte do discurso educacional, representada como termos idealizados e prescritivos. Essa virada de chave para esse trabalho representa muito. É preciso levar em conta ainda, segundo Street, que as consequências sociais do letramento são pontos passíveis, maiores oportunidades de emprego, mobilidade social e vidas mais plenas, né? Vidas mais plenas, eu gostaria de realçar. Para se alcançar esses letramentos, é necessário o desenvolvimento de várias etapas de trabalho, dentro do processo proposto. Pensando inicialmente em formar o sujeito para tornar-se um cidadão crítico, recorremos a Campbell, Uxman e Bookholder, que apresentam. O que é a crítica? Uma habilidade adquirida de pensar, falar e escrever, um processo de descrição, interpretação e avaliação, uma certa atitude, paixão por descobrir as muitas maneiras pelas quais os atos retóricos nos influenciam. Segundo os mesmos autores, eles entendem que o ato retórico, entendem o ato retórico como uma tentativa intencional criada e trabalhada para superar os desafios de uma dada situação, com um público específico a respeito de determinada questão para se alcançar determinado fim. O crítico traz consigo características, ainda eles acrescentam. Deve ser conhecedor, ter experiência, ter uma habilidade de se comunicar clara e eficazmente, ser apaixonado pelo que se critica, ser capaz de dizer o que não é óbvio, conseguir educar e edificar ouvintes sobre uma mensagem. Faz parte também da constituição do cidadão crítico defender seus posicionamentos. Quando precisamos atuar nessa defesa, argumentamos. Ferreira afirma que argumentar é o meio civilizado, educado e potente de constituir um discurso que se insurja contra a força, a violência, o autoritarismo e se promove eficaz, persuasivo e convincente numa situação de antagonismos declarados. E aqui eu chamo atenção que a persuasão é mover pela emoção e o convencimento é mover pela razão. Argumentar implica demonstrar ideias para clarear no espírito do outro nossa posição diante de assuntos polêmicos. Feitas essas considerações sobre a palavra, o texto, a retórica, os letramentos, a crítica, a formação do cidadão crítico e, por fim, a argumentação, vamos trazer agora o que vem a ser propriamente a resenha afetiva e como a teoria nos alicerça no desenvolvimento do trabalho. A resenha afetiva guarda dois elementos importantes. O primeiro, o uso do gênero textual resenha, que guarda como característica, desenvolvimento de uma reflexão crítica, exposição de um resumo informativo, interpretação sobre um determinado assunto e conclusão com opinião fundamentada. E o segundo elemento, o termo afetivo, recorria a Valon, que por seus trabalhos afirma que é um dos aspectos centrais do desenvolvimento humano e desmistifica a crença comum de ser a inteligência o principal componente do processo de formação do indivíduo. Para ele, a afetividade se manifesta como emoção, sentimento e paixão. Esse trecho eu tirei dos anais do Cimel, de um trabalho que eu fiz. A atividade, a afetividade, pode ser entendida como um estado psicológico do ser humano, que pode ou não ser modificado a partir das situações. Para Piaget, tal estado psicológico é de grande influência no comportamento e no aprendizado das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Essa é a constituição da nossa resenha afetiva. Quando iniciei essa fala, apresentei uma pequena trajetória de como eu me encontrei com a resenha afetiva. Retomo agora, como veio se dando o trabalho ao longo do tempo, depois de cinco turmas. Então, quando eu assumi a primeira turma, não foi assim. Passo a passo, a cada turma, eu ia procurando uma forma de melhorar o produto final, que é o resultado do trabalho, a própria construção dessa resenha afetiva autoral. Por ministrar a disciplina de literatura infantil e juvenil, como requisito básico para as aulas, eu sempre carrego comigo muitos livros, que ensejo a curiosidade e o interesse dos alunos. É muito comum também ouvir, professora, eu não gosto de ler. Então, uma parte da atividade é trazer um pouco de, ou muito, encantamento, o encantamento da leitura para a sala de aula. Para isso, também incentivamos as leituras individuais que ocorrem na sala e também fazemos leituras coletivas, em que sentidos vão sendo construídos em sala pela colaboração de turnos. Fomos percebendo, fui percebendo com o tempo, que havia uma certa dificuldade dos alunos em entender como seria a produção dessa escrita final. Por isso, demos início a dois passos importantes. O primeiro, os alunos, eu sugeria, né, que os alunos selecionassem alguns livros, depois que eles fizessem as leituras e depois a gente fazia rodas de leitura para partilhar o resumo desses livros. Então, eu pedia que esse trabalho inicial acontecesse oralmente, né, eles fariam os resumos dos livros e me dissessem por que escolheram aquele livro, né, que ponto, por que eu escolhi esse livro porque ele me tocou por esse motivo. Então, de alguma forma, isso seria exposto dessa mesma fala. No começo, algumas pessoas ficavam um pouco mais tímidas, mas com a engrenagem da atividade tornou-se um momento de muita troca e um momento, assim, muito prazeroso, né. Às vezes as pessoas não queriam falar, mas quando se empolgavam, também não queriam parar de falar. As palavras vão sendo pensadas, refletidas e ditas. Ocorre muita emoção, a intervenção dos colegas é bem importante e em pequenos textos orais vão se formando os primeiros argumentos. A construção dos primeiros excertos que demonstram posicionamentos com criticidade. muitos alunos comentam da dificuldade que têm em fazer esse exercício, reconhecem o valor da atividade, inclusive, colocam que em suas práticas cotidianas necessitam alcançar desenvoltura na oralidade para atuar diante de seus coordenadores e dos pais dos seus alunos. Então, uma vez superada a barreira do eu não gosto de ler e o desenvolvimento de um encantamento pela leitura, ultrapassamos também a barreira da timidez ou falta de desenvoltura para a fala. Fazemos esse exercício aparentemente simples, mas que proporciona aos alunos com dificuldade superarem as suas barreiras internas. Acontecem durante atividade, pensamentos, reflexão, a concatenação das ideias, produção de argumentos e posicionamento com o exercício da cidadania, que é daí que vem a criticidade. O próximo passo é, propriamente, essa escrita autoral, o trabalho da resenha propriamente dito. Eu sugiro que as alunas pratiquem com o livro da sua escolha o exercício de sala e depois coloquem no papel. Então, vamos lá. Eu não sei como que eu vou fazer essa resenha. Lógico, eu oriento como que vai ser feito. E aí eu digo, façam em casa o mesmo que vocês fizeram aqui na sala. Pensem por que esse livro te tocou, por que que você escolheu esse livro. E depois que vocês fizerem esse texto, vocês vão lá e escrevem. Essa é a primeira orientação. E que elas coloquem no papel ou no computador, né? Vamos lá. A sugestão da escolha da obra é que seja um livro que tenha marcado a vida deles de alguma forma, a ponto de ser relevante trazer essa obra para o trabalho. Não necessariamente precisa ser um livro da infância. Como sabemos que a concretização da escrita é um processo mais dificultoso e lento para alguns alunos e gera mais ansiedade e insegurança, eu proponho que eles levem à aula um rascunho para que eu possa olhar e dar um parecer, sugerir ajustes e etc. Então, assim, como a gente sempre dava um tempinho para o pessoal chegar, chegava do trabalho, muito trânsito, esses cursos de final do dia, então eu sempre deixava um tempinho no começo das aulas para dar uma olhada nesse texto, com aquele direito à primeira versão, para que seja feita a segunda versão. Com a questão da pandemia, a gente tem que se reinventar, né? E eu articulei com os alunos uma outra forma. E o que foi que eu fiz? Eu liguei para as minhas alunas que precisavam que os seus textos fossem ajustados. E eu preciso me segurar porque eu fico tão emocionada, porque é um trabalho, assim, tão prazeroso e, assim, o resultado é tão bonito que eu vou só beber uma aguinha aqui para eu expirar só um pouquinho. Então, eu liguei para as alunas e, assim, eu fiquei até um pouco receiosa, né? Porque eu falei assim, puxa, e aí? Eu vou ligar para dizer, olha, assim, eu acho que eu não me fiz entender direito quando eu expliquei, porque, assim, você fez uma resenha comum que qualquer pessoa poderia fazer, né? Eu preciso que você dê aquele caráter mais intimista. Olha, eu não quero saber da sua vida, mas, assim, coloque algo que seja bem íntimo, que seja só seu. Esse trabalho não vai para a mão de ninguém, esse trabalho fica só na minha mão. e eu fiquei muito apreensiva, né, da forma como seria recebido o meu comentário e eu fiquei surpresa depois, porque, assim, foram cinco ou seis ligações e cada ligação que eu fazia, elas falavam assim, nossa, professora, obrigada pela preocupação, não, eu vou rever sim, eu acho que não ficou muito claro na hora, mas, enfim, eu fui ajustando com elas e elas receberam de uma forma, assim, até muito carinhosa, né? Vamos lá. Essa é a intervenção. Então, esse, na verdade, esse trabalho que eu fiz, para mim funcionou como um ajuste para a segunda versão, porque, já que a gente não conseguia se encontrar, eu não achava justo dar uma nota pela nota, mas é exatamente o processo de construção do texto. Então, por isso, para mim, era importante sinalizar para aquelas que não tinham alcançado plenamente o objetivo, dar essa oportunidade da segunda versão. Então, depois desse momento de primeira versão, vem a entrega do texto final. Então, usei também do recurso da ligação para dar o feedback do trabalho, porque, geralmente, eu faço um bilhetinho, né? Bem, bem atencioso no final dos textos, e como isso não seria possível, eu, inicialmente, ventilei a possibilidade de dar alguns feedbacks, né? Pelo, pelo, no próprio arquivo, mas eu falei assim, não, é, é, eu preciso de mais contato com as minhas alunas, e tem que fazer sentido essa afetividade. E aí, eu coloquei no grupo de WhatsApp que a gente tem, quem quer receber uma ligação minha? E, assim, mais de 90% aderiu. E aí, eu aproveitei para trocar algumas palavras com essas alunas sobre o percurso da atividade. E é muito prazeroso ouvir esses depoimentos, que ressalta a importância de ter feito essa escrita. Algumas pessoas choram quando escrevem, né? E elas me contaram isso, algumas falavam assim, professor, eu chorava e escrevia, chorava e escrevia. É, porque é um trabalho que requer essa busca da memória trazida para o momento presente. Alguns textos falam de perdas, outros da importância da figura do pai ou da mãe, mas a maioria realmente envolve histórias de família. Os alunos nos contam da importância em olhar para dentro de si e deixar vir à tona toda a emoção que a escrita pede. Eu, muitas vezes, também me emociono, básico isso, né? Com os relatos. Mas o que se torna também essencial é o fato de ser uma escrita em que se relaciona uma obra com o momento marcante da vida. E como não há receita, cada aluno encontra o seu tom de escrita. E aí, agora, eu vou trazer o trabalho dessa aluna. E assim, geralmente eu peço perguntas, elas autorizam, né? Que eu use o trabalho delas e a apresentação de trabalhos. E por mais íntimo que seja o trabalho, não tem uma que diga assim, não, professora, senhora não pode apresentar o meu trabalho. Então, assim, isso me deixa, assim, muito feliz. Rosa, e você passa para mim o slide que tem... Está mudo, amor. Não estou te ouvindo. Eu desliguei o som. Esqueci. As pessoas estão dizendo no chat que está desfocado o slide. Eu acho que é por causa da minha internet. Você não quer tentar transmitir você ou a Árita? Eu abro. Ah, pergunta para ela se ela consegue. Tá, deixa eu ver. Sim, eu vou abrir aqui. Tá, veja se o seu sai melhor. Eu vou parar, vou interromper, tá, pessoal? E vou, se não melhorar, eu tento de novo, porque eu estou transmitindo pelo meu computador, mas eu posso tentar transmitir pelo celular, que é um pouquinho melhor. Aí eu tenho que ajustar tudo aqui, tá? Eu parei de transmitir, Árita. Vê se você consegue transmitir e se fica melhor com você. Tá, eu estou tentando aqui, porque para mim ainda parece que está transmitindo. Tá, demora um pouquinho mesmo para parar. Um pouquinho. Acho que deu. Ah, agora ficou bonito, hein? Isso. Coloque em modo de apresentação, Árita. Ali na tacinha embaixo. Conseguiu, Árita? Isso. É, mas já dá para ver que no seu está melhor mesmo. Já está melhor. Ah, pode passar assim mesmo. Acho que não tem problema, não. Tá bom. Pode passar, então. É. É esse, Mar? É esse slide? Não. Eu passo o próximo. É o que já tem o... É que eu fui falando também. Eu fui adeusando o que você ia falando. Então... Pode ficar disponível, aí não tem problema. Esse aí eu acho que já foi. Eu acho que é o próximo. É. Vamos ver qual é o próximo. Árita, você presta atenção na fala da professora, porque como ela fez um depoimento para a gente, aí as coisas estão todas aí no slide. Você vai adequando, tá bom? Tá bom, então. Eu estava bem aqui nesse. É, então. É que para você... Você pôr em modo apresentação, ou você apresenta, ou você volta para o SAC, para o... Aqui para a janela. Mas não tem problema, não. Tá bom, assim. Não tá, gente? Então... Mas eu só preciso que você passe, porque, assim, eu vou ler o... A resenha de um aluno agora, mas antes eu vou ler rapidinho o livro que ela escolheu. Então, assim, como são pequenas frases, eu juntei tudo no texto para poder ficar mais fácil de a gente ler a letra não ficar tão miúda, porque quando eu separava, a letra ficava muito miúda. Então, eu juntei para ficar maiorzinho. Eu amo esse livro. Cadê? Ela já está por cima? É esse o slide? Não, é o de baixo. É o próximo. Esse. É o nove. Ah, não é nem esse. É o próximo. É o próximo. É porque ela já falou sobre... Não, eu não falei sobre o autocriador, mas eu vou... Tá. Eu posso até ler esse agora. Eu trago um trecho que está no... na dissertação desse colega, né, o Elio Enay, o Eli, que ele fala que o autor... Quem é o autor criador? Em um plano não literário, arriscaríamos dizer que o autor criador é aquele que tem plena consciência de sua competência escritora. Tem um propósito de escrita, sabe estabelecer distâncias com o auditório e jogar o jogo da autoria com todo o ferramental disponível. Mas eu também... Não, eu vou deixar para terminar com o próximo depois, com uma outra citação. Pode passar, Arita, por favor. É o próximo, Arita, o décimo. Pronto. Então, ela traz o livro O Homem que Amava Caixas. É um livro ilustrado, né? Eu não trouxe o PDF dele, mas ela colocou o texto do jeito que ela colocou no trabalho e eu trouxe aqui para vocês. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. O homem amava caixas. O homem e seu filho, eles se amavam, mas cada um do seu jeito e a sua maneira. O menino amava o pai. O pai amava caixas. Todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. E então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele fazia castelos, aviões. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam e nessas caixas eles brincavam e brincavam. As pessoas achavam o homem estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Os vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Arita, por favor, professor. Eu já passei. É porque demora um pouquinho. Demora um pouquinho, né? Tranquilo. Acho que não... Ah, foi. Pronto, foi. Aí ela trouxe. Na leitura do livro O Homem Queimava Caixas de Stephen Michael King logo na primeira vez achei sensível, me tocou, mas não sabia traduzir o que ele me causou. Conforme lhe novamente as emoções começaram a ter nomes e significados. Sua mensagem entrou em meu coração. O homem me lembrava meu pai. Meu pai, aí ela colocou o nome e eu não coloquei aqui porque eu prefiro não colocar mesmo. É uma opção minha. Já falecido. Não trago na memória muitas lembranças dele dizendo que me amava, mas conseguia sentir este amor através de seus atos. Como um homem cansável para o trabalho em uma jornada diária de quase 12 horas e que após um longo dia cansativo me chamava e dizia pega aqui no bolso do pai em suas camisas sociais de bolso no peito lá estava um doce ou até mesmo uma barba. Pode passar. Obrigada. Ah, essa era a sua forma de demonstrar seu amor e eu sentia. Eu o amava e tinha tanto orgulho dele e ele sabia disso. e eu conseguia receber este amor que não era falado mas era dado em seu gesto. Aos vizinhos ele também parecia estranho e por vezes até era usado de chacota devido ao seu vício de bebida. Assim como o homem ele também encontrou uma forma de me dizer eu te amo filho e ao final de cada dia saia um doce de seu bolso e com ela a mensagem então guardada te amo filho. Então assim eu não preciso nem dizer para vocês que quando eu fui dar o feedback para a minha aluna chorava ela de um lado e eu chorava do outro. Essa foi assim esse foi um dos menores textos que eu já recebi mas com a experiência né de tantas turmas e de tantos textos eu percebi o quanto foi difícil para ela escrever esse texto. E eu fiz essa pergunta como foi a experiência de escrever para ela foi um pouco difícil difícil porque a gente tem que olhar para dentro entender porque que o livro mexeu entender o que eu senti e nomear isso né foi um texto assim tão íntimo e tão difícil que ela chegou a me dizer professora eu não consegui mostrar esse texto nem para o meu marido e ela disse assim realmente me custou porque era a questão da memória que vinha para ela era a questão do pai que ela já não tinha mais e ela consegue e mesmo pelo pelo pouco do texto né que é um texto curto porque só para dizer para vocês assim o mínimo que eu recebo são duas três páginas de texto tem gente que se empolga escreve seis mas assim faz questão de detalhar situações momentos sentimentos sensações e assim eu me sinto ali junto realmente com meu aluno vivendo aquele momento né aquela passagem da vida que eles colocam e no final eu pergunto mas valeu a pena e eu até hoje não ouvi ninguém que dissesse não não valeu a pena e eu pergunto quantas vezes você fez esse tipo de trabalho não me lembro professora de ter feito um trabalho dessa forma de ter sentado e ter escrito sobre mim e ter feito essa relação com outro livro então assim não é um texto apenas de memória de escrever sobre uma situação eu tenho que fazer essa relação e como eu já tinha falado né que não tem receita eu pego textos assim de tanta criatividade de alunos que vão tirando trechos do texto e vão trazendo como como se fosse um argumento de autoridade para respaldar aquilo que eles colocam desses sentimentos dessas emoções então assim é um trabalho extremamente prazeroso ai como é o nome da moça esqueci agora Raika o próximo é um trabalho assim extremamente prazeroso e me dá muita satisfação em corrigir exatamente por conta disso porque inicialmente causa uma insegurança né como que eu vou escrever porque eu falo assim eu preciso que vocês argumentem e assim como que eu vou argumentar né a argumentação é uma forma de racionalidade e é por meio da razão que o sujeito efetiva essa criticidade então as funções sociais na leitura na fala e na escrita então da leitura que a gente faz leitura individual e compartilhada a gente passa pra esse exercício da fala e ai a gente chega na escrita e eu falo tá vendo que eu disse pra vocês como era fácil é só a gente fazer esse percurso então com isso é possível o desenvolvimento de um processo de reflexão percepção crítica de si do seu entorno e como produto final na maioria das vezes as alunas deixam registradas histórias de superação escritas de forma racional bem pensadas articuladas e organizadas com grau de informatividade que demonstra uma construção de uma estrutura textual coerente as alunas enriquecem os textos ao apurar e checar os seus conhecimentos de estrutura da língua o que as levam também a uma melhor escrita processual e consequentemente a uma melhor compreensão dos textos incutindo-os de clareza apesar de que eu sempre coloco não se preocupem tanto apesar de ser uma professora de língua portuguesa mas não se preocupem tanto com a questão desses dessa estrutura da língua com os erros ortográficos porque eu quero que seja um trabalho mesmo que seja um trabalho muito espontâneo né e que elas se permitam fazer toda essa questão dessa argumentação pelo exemplo também então eu vou finalizar agora com um outro excerto do trabalho do Eli né o Eli é meu colega agora do doutorado também e eu acredito que mereça destaque pela força das palavras muito bem empregadas né por ele eu comecei falando das palavras e vou terminar também com elas então Eli fala ser autor é mais do que assinar um texto e assumir a responsabilidade pelo que foi dito ser autor é buscar aspectos discursivos para dizer de modo criativo algo que talvez alguém até já tenha dito mas que contribuirá para a continuidade das mil culturas subjacentes ser autor é deixar-se morrer em sua autoria para que o leitor nasça em sua corploria e os sentidos sejam produzidos no compartilhamento de ideias emoções pensamentos se autor enfim é exercer alteridade negociar a distância com o outro e modalizar sua capacidade linguística textual e discursiva para imprimir sua historicidade a sua marca pessoal indelével então dessa forma eu agradeço a ter atenção de todos muito obrigada estou aqui à disposição para ouvir os comentários a respeito do trabalho e agradecer a moça que ajudou a gente aqui passando os slides Bom gente Arita você pode parar de apresentar porque aí a professora fica em destaque na tela bom gente essa essa apresentação foi maravilhosa eu fiquei com várias eu achei interessante eu fiquei curiosa quando você deu o nome resenha afetiva porque eu conheço esse processo como relato de experiência leitora com relato de leitura trabalhei muito com isso na educação infantil na diretoria operacional técnica de São Paulo aqui com contação de histórias comportamento leitor e tudo mais e eu fiquei muito intrigada e eu acho interessante essa questão que o Marcus que também trabalha essa questão da transcrição textual em que o sujeito vai se envolvendo com o texto porque realmente eu acho que você conseguiu uma grande discussão que eu tenho feita em relação na análise do discurso que existem muitos analistas que são antimentalistas recusam um pouco a questão comportamental a questão cognitiva e eu não consigo desconsiderar o sujeito do existir principalmente no processo de leitura e ler o texto literário sobretudo ele tem especificidades que nós sabemos que não é fácil ler um texto literário com profundidade e se emocionar e rir e chorar e veja O Homem que Amava Caixas eu acho que eu trabalhei muito esse livro quando trabalhava com educação infantil ele é antigo esse livro e eu acho que ele só para mim ele só perde em termos de imagem porque ali não dá para dizer que o ilustrador não é autor não é parceiro é o ilustrador que compõe aquela cena de enunciação que vai encantando eu acho que ele só perde para a bruxa bruxa porque bruxa bruxa a bruxa em si ela já é ali ela já é tudo ela é cenária ela é sujeito da enunciação ela é tudo e eu achei bastante comovente proporcionar isso para o leitor que diz que não gosta de ler porque assim parar para pensar como um livro pode mexer com as suas emoções e você às vezes no processo de leitura você isso me tocou muito aqui te ouvindo e como você não para para registrar aliás quem lê muito como nós para porque você nossa isso me lembrou meu pai você chora você ri você anota a frase quem lê muito faz essas coisas mas quem não lê eu imagino que isso sim foi o seu letramento mostrar que a leitura não é só decodificação sobretudo a leitura literária experenciar todos esses aspectos discursivos e perceber fazer a maneira como ela relacionou o pai ao enunciador ali a personagem porque é um pai e um filho num homem que amava caixas e a maneira como ela entrou na história né isso isso me isso é bastante comovente e acho que o trabalho realmente você deve ter momentos de dificuldade né de se distanciar como leitora professora e e e ao mesmo tempo ter que de alguma forma ensinar a resenha e tudo mais né eu tenho duas questões né pra te fazer uma que eu queria entender um pouco que pra mim não ficou muito claro essa resenha quando você fala da oralidade é você tem dois momentos né você tem um momento de oralidade resenha oral em que as pessoas contam ali as suas histórias né é cada um traz você diz que cada um traz seu livro eu já eu já fiz isso muitas vezes mas assim eu queria saber nessa hora que é oral que é uma é o momento de compartilhar as leituras como que esse material ele é trabalhado né por vocês tem registro escrito se não tem registro né é até pra compartilhar experiências depois de sala de aula mesmo e que eu já fiz essas coisas de cada um ler um livro e eu queria saber como você conduz ali na regência né cada um um livro cada um com uma coisa na oralidade e depois também na comparação da primeira versão a última versão né é por lidar tanto com essa afetividade eu queria saber se tem gente que se perde né dos limites do texto dos limites da discursividade e entra pros limites ali psicológicos vira uma terapia que a gente também tem isso né é e ao mesmo tempo essa questão do autor que eu acho que talvez o Ramon tenha muitas questões aí eu como analista do discurso essa questão da autoralidade né do autor criador do texto não literário né de que e em que medida que depois elas se reconhecem leitoras autoras né e possivelmente aí reprodutoras desse seu exemplo tão legal né de ler vários livros a gente sabe que nem todo mundo tem acesso né de poder tocar no livro contar que eu sei que você é contadora de histórias é você conta a história e mostra a imagem né essa intimidade com o livro que alguns leitores não percebem como é gostoso né você ter esse contato mesmo que seja um livro você pode contar fazer contação com um livro de adulto como os meus alunos do IFE fizeram contação do Edgar Allan Poe né e e aí é eu queria te ouvir nesse sentido de saber como foi a dinâmica e não sei se eu fui clara porque eu fiquei tão emocionada aqui de te ver e né e aí vem na cabeça tudo que a gente já viveu e eu fiquei muito emocionada mesmo lindo o seu trabalho quero ver aí você tem as pessoas têm perguntas para você é deixa eu responder logo essa senão eu vou me perder eu vou esquecer peraí então é é muito engraçado porque quando eu saio daqui de casa para dar essas aulas os vizinhos me encontram no elevador e falam nossa você vai viajar falam não eu estou indo dar aula né e aí chega o dia que você vai viajar e fala assim nossa você vai dar aula eu falo não vou viajar agora dessa vez eu vou viajar porque assim é muito comum me encontrar com malas enormes porque a gente só consegue se apaixonar por aquilo que a gente conhece por aquilo que a gente pega que a gente toca que a gente fica próximo então assim eu faço questão de partilhar com as minhas olha eu tenho muito ciúme dos meus livros mas eu falo assim eu trago para vocês porque eu quero que vocês tenham esse prazer também e eu tenho testemunha aqui que eu faço isso eu tenho testemunha então assim eu levo e espalho os livros na sala às vezes até eu levo uma toalha coloco assim no chão e falo assim olha quem quiser senta pega lê e o que que acontece especificamente nessa aula que eu peço para elas fazerem apresentação oral no primeiro dia eu peço que todas façam uma apresentação de si né digam de onde vem quem são etc etc e eu guardo essas histórias elas ficam impressionadas porque eu guardo eu lembro depois ah você não é do caso assim 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 ah sou e obviamente que eu também conto um pouco da minha vida para que eles também me conheçam né e o que que acontece quando chega especificamente nesse dia eu levo eu eu separo assim os livros a dedo eu sei assim aqueles livros que vão tocar de uma forma especial e o que é muito engraçado que eu falo assim olha vocês vão me dizer depois professora não fui eu que escolhi o livro foi o livro que me escolheu e é muito engraçado porque quando elas vão apresentando elas vão realmente repetindo isso então qual que é a jogada elas fazem a leitura individual dos livros e depois a gente faz a partilha em grupo então assim qual a ideia você faz um breve resumo do livro que você leu e você vai dizer porque que foi o livro porque que foi o livro que te escolheu então ele te tocou por causa de que então assim é só para que naquele momento ela consiga se posicionar criticamente em relação a esse livro a essa leitura então ter o poder de conseguir já fazer um resumo e conseguir se posicionar perante esse livro né e acontecem trocas maravilhosas nesse momento que a coleguinha quer falar também ah eu já li não sei o que eu gostei enfim nós fazemos assim acaba sendo assim um grande debate né que foi o que você perguntou da questão da oralidade qual foi a outra questão mesmo eu não sabia que eu ia esquecer eu queria saber como você lida com essa com essa produção textual né o antes se perde com os limites do texto também né porque ao mesmo tempo que na construção de sentidos do texto literário sobretudo as emoções elas fazem parte né também tem um limite para isso né porque senão você começa a redigir aí você começa a formar o escritor né porque ele vai ele vai começar a redigir o texto pode estar maravilhoso mas pode ser que não tenha nada a ver mais ele soltou a imaginação e esqueceu que ia falar sobre a história sem fim que ia falar sobre qualquer outra coisa né então eu queria saber como funciona se tem casos assim que eles perdem o limite da noção do que seria essa resenha afetiva do livro é e como lida com isso né como você lida com esses que saem dos limites do texto porque por ser afetivo eu acho que se torna tão delicado né como você falou como que eu vou dar a devolutiva de tanto sentimento é é pela internet friamente ali no Google Drive eu preciso explicar eu preciso falar para elas sentirem que eu me emocionei mas ao mesmo tempo como falar que a pessoa fugiu do livro e começou uma terapia né não nessa última turma eu não não aconteceu isso aconteceu assim do menos não do do mais assim exageradamente teve uma aluna que ela escreveu assim nas seis páginas mas ela conseguia mesmo sendo um texto assim muito grande que tem esse risco mas ela conseguia fazer essa amarração e é esse ponto que eu acho assim nossa é muito interessante isso como eles conseguem ficar ligados na história e fazer realmente essa relação com a vida de uma forma que o texto ele vai ó ficando ligadinho sabe a questão daquela progressão ele pode ser enorme mas eles sempre estão ali ó amarradinhos não acontece agora o que que já aconteceu uma determinada feita em uma determinada feita eu pedi para elas apresentarem e era uma uma senhorinha já e quando ela foi falar do livro assim fugia completamente da história e eu fiquei naquela situação porque eu jamais vou constranger um aluno na frente de outros alunos né e aí a gente foi terminou passou como ela era a primeira que chegava e eu também sempre fui chegar muito cedo né para organizar os livros e tal eu peguei o mesmo livro que ela tinha escolhido chamei falei assim senta aqui do meu lado vamos ler esse livro de novo e tal e aí a gente começou a ler e eu comecei a conversar com ela sobre o livro e assim as histórias nos surpreendem né ela começou a me dizer a história dela professora eu lia pouco porque minha mãe me mandava para a roça meu pai achava que não sei o que então eu quase não estudava eu não tinha dinheiro para nada eu não tinha dinheiro para ter livro eu fui ter uma boneca quando eu tive ou não eu comprei a minha primeira boneca eu comprei quando eu tive uma filha e meu marido dizia que eu não comprei essa boneca para mim ou para minha filha eu comprei para mim e dessa forma como a gente foi conversando sobre o livro ela fez a resenha dela inclusive eu li essa resenha para essa última turma porque estava assim extremamente dentro da ortografia do padrão da língua não estava mas era o melhor que ela tinha para dar naquele momento lindo e eu não poderia desconsiderar isso como educadora acreditando nesse poder mágico da educação porque não era ela em relação às outras era ela em relação a ela mesma dela compreender o livro e conseguir na resenha fazer perfeitamente essa ligação e ela conseguiu depois quando ela escreveu porque ela escolheu o mesmo livro ela conseguiu fazer dessa forma então é por isso que eu falo que eu me emociono muito porque é um período de tempo tão curto eu tenho cinco dias de aula eram quatro horas hoje menos porque a gente faz pela internet enfim tem que diminuir um pouco mas assim eu vejo de pronto o resultado do trabalho da gente estimular a leitura causar esse encantamento por esses livros e eu posso te dizer que antes mesmo da disciplina acabar eu já tinha aluna no instagram falando de livro tem uma que está aqui eu posso falar de você? você deixa? bom ela na pandemia falava comigo toda hora foi de Jorge Amada o que vocês imaginarem que eu indicava para ela virou compradora assídua de livros então ela não pensa em presente ela fala assim meu noivo vai me matar porque eu não estou mais juntando dinheiro para comprar as coisas do casamento eu estou comprando livro a culpa é sua então eu não tenho assim como dizer assim de um resultado melhor do meu trabalho de alunas de outras turmas virem me dizer professora foi meu aniversário eu não pedi nada ao meu marido que não fosse livro então esse resultado por isso que eu tenho muito orgulho desse trabalho dessa trajetória desse percurso porque eu vejo ali de bate e pronto uma paixão que não existia de repente a fora do aluno que está lá no instagram fazendo vídeos de livros contando histórias e aí canta e apresenta o livro assim fazendo meio que mais ou menos aquela coisa que a gente faz de mostrar o livro apresentar falar um pouco e as alunas estão fazendo isso e divulgando então assim eu acho que essa é a maior propaganda que eu tenho desse trabalho por isso que eu fico muito feliz os produtos são maravilhosos Márcia bom antes eu vou passar para a pergunta do Edilson Edilson está perguntando mas antes da pergunta do Edilson eu queria te dizer guarde esse material a Michelle Petit que você já leu a Michelle Petit tem trabalhos maravilhosos justamente com registros de pesquisa ela fez livros com esses registros do resgate de jovens por meio da leitura acho que isso que é o principal independente dos atos retóricos da situação discursiva que é o que nos interessa mas conseguir fazer a diferença com o que a gente sabe eu acho que é o nosso papel o Edilson está perguntando como pensar o processo de letramento nesse sentido do texto autoral afetivo com uma atividade de leitura literária doméstica em família em família eu não penso de uma forma diferente ele fala no sentido do texto escrito ou pode ser o texto oralizado Edilson eu não sei Edilson se você quiser explicar melhor pode abrir você quer fazer a pergunta por favor pode ligar o microfone aí tá oralmente eu acho mais fácil né porque a leitura basta a gente sentar junto basta a gente estar junto né você você consegue criar um uma aura de encantamento para a leitura desse livro para proporcionar a leitura desse livro e depois é perguntar que é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas não gosto dessas perguntas ah e o que que você entendeu do livro né eu falo assim não diga que são minhas alunas se vocês perguntarem isso para os seus alunos eu acho que a gente pode perguntar assim o que você sentiu quando eu li esse livro eu acho que é bem nessa linha da resenha afetiva né o que você sentiu porque é muito difícil a gente falar da gente da gente perceber mas o que é que eu senti esse livro me incomoda mas por que que ele me incomoda porque ele me lembra uma situação porque ele me traz um sentimento eu vou falar para você Edilson particularmente quando eu fiz essa disciplina né que eu fui da primeira turma que eu tive que fazer sentar e fazer a minha resenha eu tinha acabado de ler um livro chamado roupa de brincar que é do Eliandro livro muito lindo ele fala de morte sem falar de morte né é um tio e uma tia a tia toda linda colorida bela e maravilhosa e de repente a criança chega na casa da tia e a tia está toda de preto e quando ele vai para o guarda-roupa para brincar não tem mais aquelas roupas lindas e coloridas né porque a tia era meio meio assim chamativa digamos assim né e o tio não está lá e a criança não entende isso né até perceber realmente que alguma coisa aconteceu e etc aí até que a tia se recupera a partir da alegria dessa criança e etc quando eu li esse livro eu senti uma calento dentro de mim por quê? porque eu perdi minha mãe muito cedo eu era adolescente e eu não tinha lido esse livro naquela época e quando a adolescente que leu esse livro porque ela está aqui dentro né ela se sentiu acolhida ela se sentiu protegida numa zona de puxa vida porque que não existia esse livro porque eu não li isso pra eu me sentir pra eu me sentir melhor comigo mesma então foi um livro que quando eu li ele me trouxe paz ele ele trouxe calma sei lá uma segurança pra essa adolescente é roupa de brincar é do Eliandro Rocha e as imagens são lindas é da Elma e eu senti tudo isso quando eu li esse livro e quando a professora e tinha pouco tempo que eu tinha lido o livro então quando a Cris falou assim vocês vão ter que escrever vai ser assim eu falei assim é esse livro porque era a melhor sensação que eu tinha sentido naqueles últimos meses que foi quando eu li esse livro então é é trazer uma leitura e perguntar o que você sentiu porque é muito bom a gente parar pra pensar mas o que foi que eu senti e a argumentação vem daí porque não é ah eu tô bem ou o que você achou disso ah é lindo ah é bom não é eu me senti segura eu me senti abraçada eu me senti acolhida por quê? porque eu tive uma história e eu fui relacionando o tempo inteiro a minha história e aí eu fui falando ah quando a criança encontra aquelas roupas sem graça eu me via porque minha avó falou assim você tem que usar você tem que ficar de luto você tem que passar um ano eu tinha 15 tava prestes a fazer 16 anos você tem que passar um ano só usando preto bege branco e eu me enxergava nisso nas roupas sem graça que a menina falava minha mãe era uma pessoa super alegre e de repente era aquele clima triste que não combinava nem com o sentimento dela com a imagem dela a figura dela e isso então assim eu fui fazendo essa relação e foi tão bom e tão prazeroso essa tão bom e tão prazerosa essa experiência que eu falei assim eu quero passar isso pros meus alunos eu quero que meus alunos tenham oportunidade de também passarem por essa experiência então eu acredito que num ambiente familiar fica tranquilo Ramon mas eu já agradeço você ter me privilegiado então assim num ambiente familiar um ambiente propício pra fazer uma leitura dessa e se você quiser investir também na questão da escrita acho também super pertinente agora também sabendo dosar se é um filho como que é como que você vai orientar que essa essa escrita aconteça eu espero ter conseguido responder gente alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa abrir o microfone o Edilson o Edilson fez um comentário aqui ele falou assim Márcia nessa perspectiva de leitura acontece algo como se estivesse abandonando aquelas abordagens racionalistas e ao mesmo tempo devolvendo todo o caráter mais estético sensível da literatura perfeito é exatamente isso é isso mesmo sentir a literatura que é tão tão difícil normalmente os professores às vezes vão ensinar literatura e confundem ensinar literatura com ensinar nem história da literatura ensinar datas ensinar qual é a cor do muro qual é a cor do do telhado provadorismo mas não como era o homem provadoresco como ele se emocionava como ele sofria porque senão os sujeitos envolvidos no processo de leitura a linguagem já é distante ainda não sabe nada do que acontecia então acho que realmente é um letramento literário no sentido de resgate da afetividade com a literatura alguém mais alguma coisa para perguntar? não? bom bom então eu vou eu vou encerrar eu acredito mas eu acho que a sua fala ela traz muito daquilo que nós acreditamos né que é o ensino e que é usar o que a gente sabe em sala de aula né deu para perceber a paixão né pela retórica vou dar os parabéns para o tio Lu né deu a paixão pela retórica a paixão pelo que faz a paixão pela literatura né os atos retóricos também são discursivos né mas aí é outra discussão então assim foi muito bacana eu amei demais muito orgulhosa de você aqui né meus alunos que estão aí ouvindo principalmente os meninos né meninas e menines do Disse que estão aí que podem no futuro de repente está lá no doutorado que eu fico falando como eu falava para você eu falo João você vai daqui a pouco você está no doutorado né e eles não acreditam mas olha aí daqui a pouco você está aqui na minha área acreditem porque eu conto essa história ela não gosta que eu conte mas eu conto que ela é minha grande mentora se não fosse por ela eu não teria nem entrado no mestrado e ela sabe disso aí agora eu viro e falo assim tá vendo prof do jeitinho que você me ensinou tá vendo tô muito orgulhosa lindo trabalho guarda tudo isso para escrever como a Michelle Petit escreveu né nós brasileiros precisamos escrever também né e obrigada Edilson pelas perguntas eu não vejo todos aqui na minha tela mas Pathy todos que estão aí muito obrigada foi uma tarde prazerosa os meninos que não leram ainda porque nós tivemos dois encontros muito próximos e eu esqueci de pedir o texto pra Márcia eles ainda vão ler os textos do Simelf e do Márcia nós vamos discutir nosso próximo encontro vai ser dia 29 de setembro com a professora Joana Plaza ela vai falar sobre a noção de contexto né dentro da da história dos estudos da linguagem então acho que vale a pena Joana é uma grande estudiosa de semântica né acho que vale muito ouvi-la aí eu espero vocês nós vamos ter muitas outras pessoas pela frente Isabela Tamazzo já confirmou ela vai falar sobre espaços patrimônios e emoções o título tem tudo a ver com você mas é de uma outra área né que ela é antropóloga muito obrigada mesmo viu pessoal tchau agradeço eu vou ler agora os comentários do chat mas também agradeço todo mundo que colocou a mensagem eu vi rapidamente a Grazi a Patrícia mas eu vou ler agora tá um beijo obrigada obrigada a todo mundo foi muito legal vou voltar lá para cima Rosi não desliga não 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 desliga não eu vou só parar a gravação né